Fala aí, rapaz! E nesse vídeo vou dar uma dica aí pra vocês, ó, de como tirar a lixa do seu shape. Então, se liga aí. Bom, rapaz, tô aqui na cozinha de casa. Já repararam que tem um fogãozão aqui, né, que a gente vai usar aí pra tirar a lixa dos shape que eu tenho aqui. Bom, tem esse shape aqui que eu vou tirar a lixa dele. E tem esses aqui, ó. Quebrei, né, esse peso todo aqui, o shape não aguenta. Tem mais esses daqui, tem esse daqui que eu já tirei a lixa, ó, saiu perfeito. Não ficou nenhum restinho de lixa. Então, vou dar dica aí pra vocês, né, vocês já devem saber dessa dica, que é só esquentar aqui no fogão que sai tudo. Você também pode usar aquele secador de cabelo, né, pega aí o da sua mãe. E dá pra fazer também, que o processo é só você esquentar aqui pra amolecer a cola e você vai puxando até sair tudo. Bom, outra coisa que dá pra fazer também, quando tiver aquele solzão do cacete, que você não aguenta nem ficar na rua, joga o shape lá, ó, deixa o solzão batendo em cima. Aí vai acontecer o quê? Vai amolecer, você vai lá e puxa a lixa que sai também. Eu já fiz isso uma vez, deu certo. Então vamos lá, vou começar o processo aqui. E miau. Bom, já que você já tá aí na cozinha da sua mãe, pede autorização pra ela antes, hein, antes de usar o fogão. E depois você faz o quê? Aquela limpadinha pra ela ficar feliz, né? E já que você tá aí na cozinha, o que você faz? Uma faquinha aqui, né, pra ajudar aqui a tirar a lixa. Bom, primeiro passo, você liga o fogo aqui, ó, não precisa encostar muito. Você vai fazer o seguinte, ó, uma distância aqui, pra dar aquela aquecidinha. O que você pode fazer também depois é tirar a lixa aqui do shape e usar o shape de prateleira, né? Põe no seu quarto aí, porque se você pôr com lixa, na hora que você põe suas coisas, estraga, né? Então você tira a lixa e usa aí de prateleira. Não, pode deixar que eu não vou tocar fogo na casa, não. Bom, o comecinho aqui é o mais difícil. Tá saindo aqui, bichão. Aí, ó. Só esquentei um pouquinho, ó. Já tá saindo. Bom, esse shape quebrado, eu tô com um projeto aí pra fazer, espero que dê certo. E se dê certo, eu vou mostrar aí pra vocês, né? Não vou falar agora o que é também, porque se não der certo... Miau! Viga o fogo pra não gastar gás. Um pouco de força aí, ó. Né? Só essa lixa aqui que não dá pra usar mais. Mas se você tá tirando ela do shape, é pra isso, né? Não é pra usar mais. E dá pra você fazer o quê? Dobrar ela aqui. Lichar a parede do seu quarto aí e pintar, né? Porque ninguém pinta a parede do quarto. Bom, só não fiz isso ainda com lixa de papel. Não sei se sai fácil assim, mas deve sair, né? Porque a cola é quase a mesma. E aí, ó. Saiu. E eu vou tirar o resto aqui. E esse é o processo aí pra tirar a lixa do shape-pão, hein? Vamos para o próximo aqui. Bom, tem gente que faz o quê quando a lixa tá ruim? Cola outra lixa por cima. Eu acho que não é uma boa ideia, não, né? Tão fácil tirar a lixa aqui. É melhor você tirar e pôr a outra, né? Fica bem molinha a cola, ó. Sai bem facinho. Sem segredo. Ó. Bom, se você for muito jovem, pede ajuda aí pro seu pai, né? Pro seu irmão mais velho. Até pra sua mãe. Isso aqui não é muito difícil de fazer. Aí você tira a sua lixa aí e põe aquela outra lixona marota. Ó. Essa aí inteirona, ó. Essa lixa aqui é uma lixa da Grizzly. Já era. Ficou só o ursinho aqui. Bom, esse shape eu coloquei no skate-pão que eu fiz. E eu coloquei com o ursinho em tudo aqui da lixa, ó. Ficou só o ursinho aqui. Depois eu tiro ele. Bom, é isso aí. Já terminei aqui de tirar a lixa do shape-pão, ó. Tudo aí sem lixa. Meipão aí, ó. Muito louco. E esses shapes, como eu tinha dito, eu vou usar pra fazer uma parada aí. E logo mais mostro pra vocês, né? Se eu conseguir fazer, é claro. As lixas que sobrou, ó. Você pode usar um tequinho de lixa pra quê? Quando começa a amassar muito assim, você dá aquela lixadinha aqui, ó. Pra ficar arredondinho de novo, lisinho. Aí depois você pega um pedacinho de vela. O shape fica novo. Quem nunca fez isso? Bom, então é isso. Essa foi a dica aí de como tirar a lixa aí do seu shape-pão. Então, se você gostou do vídeo, né? Já deixa aquele like pra nós. Compartilha aí com a Rapace. E até o próximo vídeo. E agora eu vou aproveitar que tô aqui na cozinha. Vou fazer um cafezão aqui, né? Falou aí. Fala aí, Rapace. Nesse vídeo eu vou dar uma dica aí pra vocês de como customizar o seu tênis. E ficar marotão aí pro rolê, hein? Então se liga aí.